O Rio Branco não teria essa linda história se não fosse as pessoas que trabalharam por ela. Entre tantos nomes, está o dele, Benedito Andrade Filho, o fio tolosso. Há uns 82 anos, ele se lembra com carinho do tempo que viveu ao lado da equipe. O torcedor e colaborador participou da primeira partida do Azulão, treinou as equipes amadoras e teve papel importante no futebol profissional. O primeiro jogo do Rio Branco foi em 13 de junho de 1948. O Rio Branco, eu sempre tive com a minha casa ali, porque a gente ajudou a formar. Ajudei sem dinheiro, sem nada, mas com aquele amor de tudo. Tanto as gerações passadas como as mais jovens conhecem fio tolosso. Como treinador, ele participou da vida de muitos garotos e ajudou na formação deles. Fiquei jogando e depois passaram os tempos, fiquei continuando jogando e treinando. Eu treinei mais de 200 moleques. Tem as fotos em casa, da turminha que a gente foi treinando. E dali foi continuando. Um dos momentos mais marcantes na vida de fio tolosso foi quando o Rio Branco passou de time amador para profissional, dando um imenso salto e elevando ainda mais o nome de Andradas. Eu senti bem, né, porque para o nome e para a cidade, né, porque sempre continuou, desde que o Rio Branco foi, era a menor cidade do Brasil que tinha um time na primeira divisão, né, e era um orgulho para a cidade, né, porque divulgava o nome da cidade para o mundo inteiro, né, na televisão. Outras recordações ainda estão frescas na cabeça de fio tolosso. Ele recorda com alegria e emoção da visita de padres que, passando por Andradas, foram conhecer o estádio e ficar impressionados com a estrutura e beleza do lugar. Também não se esquece das conquistas do Azulão da Mantiqueira. Inclusive, quando veio, numa Semana Santa, veio os padres de Belo Horizonte, e ali estava escrito o Parque do Azulão, né, e ele falou se podia tirar uma soda. Eu fazia questão de autorizar ele, porque ele tomava conta, porque era uma propaganda a mais ainda, né, e quando ele entrou ali, ele tirou um asfalto e tudo, depois eu levei ele lá para a piscina. Aí tocou o telefone perto dele, né, eu peguei e saí, ele falou, não, pode cair, que é o bispo lá que está ligando para mim. Aí o bispo, aí eu estava perto, o bispo perguntou, aonde você está aí, você não está trabalhando? Ele falou, não, eu estou aqui no Parque do Azulão, que bateu no nosso cruzeiro, porque ele era cruzeirense o bispo. E ele falou, e aqui parece, parece um presepe o lugar aqui. Ele falou, aqui não precisa fazer o Cristo Redentor na montanha, não, porque tem duas serras aqui, que é igualzinho o Cristo Redentor, que é essa aí, né, porque a gente está acostumado. Acostumado, mas quem vinha de fora, ele falou, aqui está as duas serras, parece o Cristo abraçando a cidade. E era uma coisa que a gente sentia bem, né. O dia que partiu, que foi campeão da segunda divisão, né, foi um dia que a gente ficou assim, contente, porque muitos times sempre planejavam, não conseguia, né, e quando nós ganhamos do Atlético lá em Belo Horizonte também, que foi um elefante branco, né, porque o Rio Branco ganhado do Atlético lá, que era um time bom, sempre teve time bom, né. Outro colaborador que também dedicou anos de sua vida ao Rio Branco é Luiz Alberto Conrad. O ex-gerente de futebol começou a trabalhar no time em 1989 e por mais de 20 anos acompanhou a equipe, ajudando na contratação de jogadores e fazendo outros trabalhos. Mas eu acho que futebol vai, cada ano que passa, vai ficando na, vai entrando mais no sangue, né. Então eu acho que nós tivemos momentos maravilhosos com o futebol do Rio Branco. Significa praticamente uma vida, né. Uma vida. Eu casei, casei, já estava no Rio Branco, meus filhos nasceram, meus filhos cresceram, me acompanharam durante as viagens do Rio Branco, né. Você vê que o futebol muda a rotina da vida da gente, né. Por exemplo, geralmente você viaja de sexta a sábado para jogar domingo, você volta só segunda, a folga sua é segunda ou terça-feira. Isso muda uma rotina, né. Mas é uma rotina que você vai, você sabe que você está proporcionando alegria para uma cidade toda, né. Quando vence, né. Quando perde, eu sabia que o povo xingava, né. Mas graças a Deus, na somatória geral, nós tivemos aí, por exemplo, uns 20% de xingamento e uns 80% de reconhecimento durante todos esses anos que o Rio Branco representou a cidade de Andradas. Vários momentos marcaram o Luiz Alberto no tempo em que esteve no futebol. Uma foi em 2001, quando o Rio Branco venceu o Cruzeiro, treinado pelo técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari. Em 2001, nós trouxemos o Herbert, né. E a esperança dele fazer gol era muito grande. Ele começou bem, de repente ele machucou. Então você ia no campo cedo, a torcida perguntou, e o Herbert está machucado. E no outro dia o Herbert está machucado. Então a torcida começou a se preocupar demais com o Herbert. E aí teve uma semana que nós fomos jogar em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, um jogo de sábado da televisão. E o Herbert treinou uma semana antes, bem, sem dor nenhuma. Acho que ele foi poupado do jogo do domingo, porque aí treinou segunda, terça, porque nós alteramos a programação desse jogo, porque o jogo é no sábado. Então geralmente você fazia coletivo na quarta e na sexta. Nós fazíamos coletivo na terça e na quinta. Na terça-feira, tranquilo, o treinador até era o alemão. O alemão perguntou, tem condição de jogo, vou poupar o ser agora, estou bem, não estou sentindo nada. Então o Herbert era uma esperança para nós. E aí, quando o Herbert treinou na terça-feira, foi que está tudo bem, eu peguei e vi na cidade, o comentário era ruim sobre o Herbert. O povo não tinha confiança no Herbert. Aí eu passei lá em frente ao Silk Screen lá e comprei uma camisa Hering e mandei escrever, Andradas, eu te amo. Pensando no Herbert. E falei para o Herbert, aí o cara não entregou na quarta, entregou na quinta-feira, nós íamos viajar na sexta. Ele entregou a camisa e falou, Herbert, eu sei da tua preocupação, que a gente conversava muito, você está querendo mostrar alguma coisa, você está num momento bom agora, o povo está te xingando. Ele falou, Dima, você vê o que eu faço para esse time, eu estou tentando melhorar, eu quero ajudar vocês. Então eu mandei fazer uma camisa para você, e dei a camisa para ele, Andradas, eu te amo. Parece que é capricho de Deus, né? Nós fomos para o jogo, contra o Cruzeiro, no estádio Independência, o Cruzeiro estava, olha o Filipão, que era treinador, estava vindo de uma conquista, acho que era da Taça, Copa, não sei se é Taça do Brasil, Copa do Brasil, ou se era aquela Copa Sul-Minas que tinha, o Cruzeiro era campeão. Nós carimbamos a faixa do Cruzeiro lá, 1 a 0, gol do Herbert. Quando o Herbert fez aquele gol lá, ele saiu correndo, porque estava o jogo transmitido ao vivo, pela televisão, ele saiu e ergueu a camisa, Andradas, eu te chamo. Aí repercutiu aqui na cidade, e ele, que era um vilão, transformou num herói, e nós ganhamos esse jogo lá na Independência, de 1 a 0. Essa foi uma passagem que eu marquei, quando jogamos em Belo Horizonte. Outra passagem marcante na vida do gerente de futebol, foi em 1990, em Pouso Alegre. Na época, a rivalidade das duas equipes, era muito grande. Nos primeiros minutos lá, sete, dez minutos, o Rio Branco fez 1 a 0. Você imagina, um estádio pequeno, completamente lotado, o Rio Branco faz 1 a 0 lá em Pouso Alegre. Aí, o goleiro nosso era o Aranha, na época. Ele batia tiro de metro, era perigo de gol a favor nosso. O goleiro do Pouso Alegre era o Paulo César, depois foi para o Cruzeiro, tudo. Eles tinham um time forte. Ele batia tiro de metro, era perigoso o gol deles. Então, foi um jogo, uma adrenalina, João. Perigo de gol aqui, perigo de gol lá, tanto é que na época parece que os dois melhores jogadores em campo foram os dois goleiros. E o jogo terminou 1 a 0 para o Rio Branco. Então, foi um jogo que marcou fazer um gol no começo, os dois times foram para o ataque e o Rio Branco saiu vencedor lá. E no final do campeonato, o Rio Branco sagrou-se campeão do interior e terminou em quarto lugar, o melhor do interior, e o Pouso Alegre ficou em quinto lugar. Então, foi um jogo marcante, pelas circunstâncias da partida. Para Luiz Alberto, um dos campeonatos mais emocionantes foi no ano de 2009. Andradas não pôde jogar alguns jogos em Andradas devido à capacidade de público estipulada pelo regulamento. As quartas de final foram em Poços de Caldas. O Rio Branco eliminou a América em pleno Ronaldão, vencendo por 3 a 0. E na semifinal, o Rio Branco jogou em Belo Horizonte. Nesse último ano, que foi em 2009, foi um regulamento diferente, mas foi um campeonato muito difícil, você não tinha chance de errar. E nós estávamos brigando alguns anos atrás, desde 2007, 2008, 2009, tentando chegar entre os quatro. E nós conseguimos em 2009. Fizemos dois jogos maravilhosos contra o Atlético em Belo Horizonte. O regulamento, se todo mundo sabe, não tinha condições de jogar em Andradas. Nós jogamos em Poços uma fase antes da semifinal. Depois, também foi caçado o mando de Impostos de Caldas. Tivemos que jogar em Belo Horizonte. Eu costumo dizer para o pessoal que nós jogamos um jogo lá, tinha 35 mil pessoas, quase a população de Andradas inteiro dentro do Mineirão. Lógico que nem todos estavam lá por causa do Rio Branco, a maioria por causa do Atlético, mas o Rio Branco proporcionou esse espetáculo e ficou guardado até hoje como um dos últimos jogos, uma lembrança muito boa. Além de pessoas, o Rio Branco também sempre teve o apoio de empresas que acreditavam no futebol. Durante todos os anos de Campeonato Mineiro, teve ao seu lado o patrocínio da ICASA, uma parceria que levou o nome da cidade cada vez mais longe. Uma parceria espetacular em termos de futebol. O Rio Branco fez o que pôde para levar o nome da ICASA, a ICASA sempre, dentro das possibilidades dela, ajudava. O presidente nosso, Claturati, era o intermediador, porque tanto ele era dirigente do Rio Branco como também prestava serviço para a ICASA. E essa união, vamos dizer assim, essa parceria Rio Branco e ICASA espalhou por Minas todo. Porque foi duradoura, você não trocava de patrocínio. Uma hora você tinha um patrocínio, a ICASA praticamente foi todos os anos. Então ficou marcante. Onde falava o Rio Branco, falava ICASA. Isso foi uma coisa muito importante, muito gratificante e, de certa forma, por ser uma empresa de Andradas também, uniu o útil ao agradável, não é, João? Andradas, o Rio Branco e a ICASA juntos, proporcionando sempre, pelo menos tentar fazer o melhor. O sonho de ver o Rio Branco entrar novamente em campo ainda existe. É o que os torcedores mais esperam. Será que existe a possibilidade do Azulão disputar novamente o Campeonato Mineiro? Fizemos essa pergunta ao presidente Cláudio Messias Torati. E essa pergunta que nós fizemos ao doutor Cláudio Messias Torati, nós vamos responder agora, segundo a informação que ele me passou hoje à tarde. Então, eu estive com o presidente do clube, desde que o futebol do Rio Branco deixou de participar de campeonatos, a situação de existência do clube não parou, continua viva, como disse Cláudio. Apesar do alto volume de investimentos no estádio Parque do Azulão, tudo foi quitado. Cláudio até falou em números que somados impressionam, são milhões. Segundo ele, o Rio Branco pode voltar hoje se quiser disputar os campeonatos. é só contratar jogadores e a participação não seria até na primeira divisão, teria que começar do zero, mas o time poderia voltar agora. Mas a intenção do presidente é construir um estádio para ser a casa definitiva do Rio Branco. Outras cidades quiseram adquirir o direito do Rio Branco, mas não foi cedido porque o Rio Branco é de Andradas e vai ser sempre de Andradas. Quanto à construção de um novo estádio, Dr. Cláudio estima que entre dois a três anos é possível construí-lo. O segredo está em aproveitar o relevo da natureza nas terras que somam em torno de 30 mil metros quadrados nas proximidades do Jardim Portal do Sol. Concluindo esta conversa que nós tivemos hoje, ficamos felizes em saber que o Rio Branco está vivo, só está dormindo para acordar num futuro bem próximo com toda a sua força, toda a sua garra. Acredito que está bem mais perto do que se possa imaginar a volta aos gramados do Rio Branco de Andradas Futebol Clube. E estaremos lá se Deus quiser. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto